Infelizmente esse carneirinho morreu. Olha quem vai... E quem vai ganhar ele... Tu sabe que bicho é esse, né? Esse é esse moço aqui, ó. Isso é uma arpia, cara. A maior de todas as águias do mundo. É, meu irmão. Ó, só pra você ter uma ideia do tamanho desse bicho, quer dizer, pelo menos uma das maiores, né? Só pra você ter uma ideia do tamanho desse bicho é um filhotinho de carneiro, ó. Olha o tamanho da garra desse animal. O troço é gigantesco. A pata desse bicho é gigante, cara. Olha isso. Vocês ouviram que a voz é do Leandro, do Instituto Onça Pintada, Leandro? Um abração, meu irmão. Parabéns pelo trabalho aí. Mas eu queria te mostrar esse vídeo aqui só pra você ter uma ideia do tamanho que é esse animal. Do tamanho que é uma arpia. Esse bicho é muito grande. Mas assim, é absurdamente grande. Olha que doideira, velho. Olha o tamanho dela pro carneirinho, ó. Isso aí, meu irmão. Olha só. Caraca, natureza. Nada se perde, nada se cria. Tudo se transforma. Vai transformar em alimento. O carneirinho morreu. Ó, vai voar com ele, ó. Fica ligado. Eu só voo com ele. Olha que poder desse animal. Caraca, velho. Vai voar, ó. Caraca, meu irmão. Você tem ideia da força que esse animal tem pra poder alçar voo com aquele bichinho ali? Pois é. Vamos lá. Uma arpia, ela pode chegar aí a quase 10 quilos. 9 quilos, mais ou menos. Já existe um registro de cativeiro. Uma com 12 quilos, mais ou menos. Mas na natureza é isso aí. Uma fêmea adulta, 9 quilos, quase 10 quilos. Ah, tu acha pouco 10 quilos? Meu irmão, 10 quilos é muito peso. E pra uma ave, é mais peso ainda. Você tem que lembrar que aves possuem ossos ocos, cara. Justamente pra poder voar. Então as aves por si só, elas já são mais leves. Só que, veja, ela é leve, mas ela tem que alçar voo com ela e com a presa dela. E aí você tá falando da arpia, que é chamada de gavião real, que é chamada de águia rei, a maior das águias. Ela tem um monte de nomes, né, cara? Ela consegue pegar um macaco, não dá boa, um bugio. Assim, ó, muito fácil. Quer dizer, existe um outro pega-macaco também, tá? Tem uma... Um outro gavião chamado de pega-macaco, mas é muita força que esse animal tem. Então, assim, tu viu a facilidade que ela teve de voar ali com o carneirinho. É um animal grande. É um animal absurdo. Tem um bico poderoso pra rasgar a cadeia. É um predador de topo de cadeia. Só que tem um pequeno detalhe, né? Infelizmente, é... Bom, o ser humano existe, né, velho? E qual é o problema desses animais? O problema é que eles estão perdendo o hábitat. E ela está em nível vulnerável de extinção. Ela não tem só no Brasil, não, tá? Tem na América do Sul. Mas ela tá em nível vulnerável de extinção. E o pior, dos programas de monitoramento que tem sido feito com ela, infelizmente, ela tem morrido mesmo depois de solta, entendeu? Então, você tem programa de monitoramento que morreu predada por a jagotirica, outra morreu predada por onça. E teve um caso aí até de um cara. Um cara à toa que viu uma que tava meio boba e quis matar. Deu um tiro nela e matou. Eu lembro de ter ido no... Esturopédica, quando eu tava com a Arara, fui entregar pra reabilitação, né, e etc. Da Arara que eu cuidei no parque, que eu trabalhava. E, chegando lá, os caras tinham uma arpia gigantesca. Gigante, linda. E não tinha pra onde levar. E aí eles falaram, pô Henrique, leva essa arpia. Falei, cara, mas eu não tenho como cuidar. Ele, não, mas tem que levar que ela tá aqui, ó. Aí tava lá um monte de aves, com asa quebrada, sem pata, etc. E uma arpia empolerada no meio de todas. Meu irmão, eu vi aquele animal. Eu vi, assim, um animal gigantesco. Tinha neurubu, tinha um monte de bicho ali. Assim, ela é muito, mas muito grande. E eu perguntei, qual o problema dela? Pô, ela não enxerga. Os olhos foram furados. Olha só que doideira. O Ibama tinha resgatado de um cara que, pra mantê-la, tinha furado os olhos dela quando ela era filhote. Cara, aquilo me deu uma tristeza. Lembrei daquela música do Luz Gonzaga, né? Que o assunto preto vive solto, mas não pode voar, porque tiraram a luz dos olhos dele, né? Que assim como você, tiraram a luz dos olhos meus. Ou seja, na música ele quis dizer que o assunto preto... Isso é uma prática mais do que comum, tá? Ainda existe. Esse passaneiro aí, cara, maldito, velho. Na boa. O cara vai lá e pega o bicho, fura os olhos do bicho, pro bicho não voar. E foi a mesma coisa com aquela arpia. Coisa horrível. Você vê aquele monstro gigante de lindo, assim, parado, sozinha. Ah, meu irmão horrível. Bom, mas... Ah, tá, eu vou fechar o vídeo, porque já perdi todo... É assim, cara. O ser humano é assim. Por isso que a gente precisa de programas de rehabilitação. E por isso que é importante o Instituto Onça Pintada. Valeu, Leandro.